E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Boa noite pra todo mundo. O passarinho já tá com... Drillac... Olha o papagaio. Renato Lianove, tamo junto. Papai Quarteta. Jonas Novaes. Jonathan Nery. Miguel Biscoito. Pessoal, comenta aí, por favor, como é que tá o som. Que eu tive que... Desconectar todos os fios aqui do meu computador. Vê se tá tranquilo aí o som pra vocês. Valeu? Me dá um retorno aí como é que tá o som. Anonymous, Miguel Biscoito. Eu, Cimarãngelo. Iris Saraiva. Eu vi um canal aqui hoje que a Mastercard está em negociação com a Binance pra negociar criptos em todas as lojas que tiver sua bandeira. Será que procede? Cara, hoje eu não tive tempo de ver esse tipo de comentário, tá? Mas se for, é algo positivo, tá? Pelo menos no longo prazo. A gente vai ter que ver isso daí, tá? Mas hoje não. No outro dia eu trago essa informação aí. Carlos Pelícia. Estou tranquilo com a fome agora. Tamo junto. Mix Artes. João Antônio e David, a visão da minha câmera aqui mudou um pouquinho. Vai mudar de novo amanhã, tá? Está passando por mudanças aqui. Em breve vai ter até fundo aqui. Em breve aqui atrás vai ter até fundo aí, tá? Então não liguem não. Carlos Vinícius Ribeiro, tamo junto. Alisson Cripto. Dione Corrá, tamo junto. Alexandre Nery, Toti Dias, Ricardo Sardenberg, Wilson Isaías, Gilson Endelécio, Carlos Augusto, tamo junto. Saturno, 21K, tá muito forte. Calma, Jack. Calma, Jack. Edson Pereira, Thiago Ni... Que? Nieder Kerr, Eduardo Moura, Ramiz Fara, tamo junto. Atila Goiás, Raussan Monte, Rafi BT, Fabiano Ribeiro, já vai deixando like, meus amigos. Vai deixando like. Eduardo Santana, tamo junto. Bruna Aguiar Miller, King Floor, tá aí hoje, né? Pedro Torres, tamo junto. Marcelo Caduz, Anderson Dow Agnol. Tamo junto. Tiago Opê. Viu que aqui vai ser paratinho da Dot? Sim. Já sabia que isso poderia acontecer. E é um bom projeto, tá? Tem pouquíssimo market cap, diga-se de passagem, tá? Fernando Cias, James Wendel. Tamo junto. Prendeu a galera 60, 50, 40, 30. Vai prender de novo, exatamente. Fernando Cias, Bitcoin 14 mil. Também acho que vai até abaixo um pouco. Amadeu Pires. Tamo junto. Cadê o comentário aqui do... Cadê o som está ok? Tá aí. Kiko Palva, tamo junto. Cristiane AMN. Boa noite. Saiu mesmo essa notícia. Olha aí. Fundo verde, chroma key? Não, 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 não. Não é fundo chroma key, não, tá? É a parede mesmo com um aperitivo do Samuca. Tá? Ronaldo Moreira, tamo junto. Whindersson Nascimento. Ricardo Vendas Ferro e Aço. Tamo junto. Saturnão Jack, exatamente. Thiago Campos. Tamo junto. Rainer of BTC. Dionidei. Perdi tanto que coloquei meu irmão pra fazer programa. Tá todo cagado. Tamo junto. Lucas Carlos. Jack Compratops estão furiosos. Exatamente. Fabinho, tamo junto. Mandei mensagem no direct, se possível dá uma olhada lá depois. No Instagram não vi nada hoje, tá? Gilson Endeless, o Biba Cone. E o cara do Toba, será que vai pagar? O Butman vai cobrar ele. O Butman vai cobrar. Thiago Pieretti. Tamo junto. Cadê o cara do Toba? Ficou famoso. O cara do Toba ficou famoso. Marcelo Rivera. Tamo junto. Thiago Campos. Vamos sentir saudade da máquina de lavar. Se comprar um NFT, eu volto. Eu boto ela de fundo. Robson Nascimento. Enéas Viquel. Antônio Borges. Tamo junto. O cara do Toba sempre aparece por aí, exatamente. Heber. Tá banido. Foi banido ontem. Tá de mal. Deve ter criado outra conta aí. Marcelo Rivera. Isaac Souza. Daqui a pouco eu vejo. Beto. Tamo junto. Marco Suel. Daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Daqui a pouco eu volto com vocês. Bom. Já pra começar a live aí, né? Vou mostrar aqui. Hoje mesmo, mesmo sem operar praticamente dois sinais que eu mandei. Foi um long e um short, tá? Mandei um long na RLC hoje lá pra galera, tá? Lá pra sala de alunos, tá? Aliás, se não faz parte da sala de alunos, vem pra sala mais assertiva do Brasil, tá? Vem pra sala. Depois eu mostro a planilha aí que eu tenho que atualizar dos últimos trades. Mas quem tá lá pode mostrar aí pra vocês se realmente a sala é lucrativa ou se não é, tá? Eu mandei essa entrada aqui, ó. Entrada entre 1,40 e 1,38 ou no rompimento de 1,42. Tá? Batemos todos os alvos e além aí, tá? Alvo a partir de 1,43 até 1,63 foi além. E mandei um short no mesmo tempo, coisa de minutos depois, na Anchor, tá? Nem vi se ela foi abaixo até disso daqui. Mas quatro alvos batidos. Um long e um short no mesmo tempo. E os dois deram muito bom, tá? Então, distribuição no ABV bem clara. Foi o quesito do short na Anchor, que deu muito bom aí pra galera, tá? Não tá na sala de sinais, venha pra sala de sinais, tá? Eu quase não falo mais aqui dela. Venha pra sala de sinais, você aprendeu a operar, tá? Eu tô fazendo, olha, pra quem não tá na sala de sinais, eu tô tentando fazer... Já que eu tenho que avaliar as moedas todos os dias e tal, Então, eu abro uma chamada de vídeo e vou falando ali das moedas. Ó, a moeda tal tá assim, tá assada e tal, e as que dão sinal, eu mando pra sala. Mas eu faço um panorama da minha lista completa. Essa lista do TRDR que eu vejo aqui com vocês. Essa lista aqui do TRDR, todos os dias eu tenho que avaliar pra ver se temos alguns sinais interessantes. Então, eu abro chamada de vídeo todos os dias e passo uma por uma na chamada de vídeo. E as que estão dando entradas, na minha opinião, eu mando pra sala de sinais, tá? Então, quem quiser participar, me chama no Telegram, chama o Beto Trader aí pra você fazer parte da sala de sinais. Ok? Não é obrigatório, tá? Bom, vamos ver o que a gente tem no BTC aqui. O que a gente pode esperar no BTC, tá? Bom, algo que... Vamos começar no mensal e caindo os tempos gráficos aí. Daqui a pouco eu volto aqui com vocês, tá certo? Veja bem, no gráfico mensal, cara, eu sigo ainda do mesmo jeito. Isso aqui pra mim tá com cara de bandeira de baixa, tá? E se eu for me basear basicamente por essas duas LTBs que a gente tem aqui, por esses dois pontos de apoio que a gente tem aqui, cara, o alvo aqui do mensal estaria aqui entre 14 e 13 mil dólares, tá? Neste mês de agora. Cara, se eu for me basear no mês de setembro, a gente estaria aqui com os alvos entre 13 mil e 500 e 11 mil e 500, tá? No mês de setembro. Então, de acordo com como esse tempo gráfico aqui vai se prolongando, os nossos alvos estão se distanciando cada vez mais, tá? Daqui a pouco eu vou pra análise de sentimento com vocês. Quando eu vou pro OBV, olha só, OBV sem alterações, sem divergência, sem divergência nem bullish e nem divergência bearish. Então, uma neutralidade até o momento. A gente cai o tempo gráfico pro gráfico semanal pra ver o que pode estar acontecendo aqui e interpretar o que está acontecendo, tá? Então, a gente acabou de sair de um engolfo de baixa, chegando aqui bem próximo da região, bem próximo da região aqui de 50% aqui das bandas de Bollinger, tá? E o que me chama a atenção é o seguinte, o alvo dessas bandas de Bollinger agora está em 14 mil dólares, tá? Pra ser mais exato, 13.691 dólares. Você pode estar acompanhando por aqui, a banda superior e a banda inferior, tá? Banda superior, 40 mil dólares, banda inferior, 13.700 dólares, que coincidentemente é o valor delta do BTC, 13.700 dólares, que é o valor de mineração do Bitcoin, exatamente neste valor que as bandas de Bollinger estão apontando agora neste momento, tá? Então, seguimos ainda dentro do mesmo range, tá? Sem muita alteração. Se eu for considerar os pavis, a gente ainda está dentro desse range aqui, sem alteração, mas se eu diminuir os tempos gráficos, a gente vai ver que houve um rompimento de fato que a gente estaria fazendo um possível pullback pra continuar caindo. A gente vai ver em tempos gráficos menores, ok? No RSI, a gente não tem nada que nos aponte um fundo, tá? Porque normalmente o preço continua caindo e a gente vê o quê? Um rompimento, principalmente nesta linha de tendência aqui, tá? E a gente vê que a gente bateu exatamente na resistência ali do RSI, tá? Deixa eu tirar aqui, ó. A gente bateu exatamente na resistência. A gente poderia estar indo buscar o fundo desta cunha aqui, ó. A gente poderia estar indo buscar o fundo desta cunha. E o fundo desta cunha está abaixo deste fundo aqui. Então, se eu for considerar aqui, por exemplo, final do ano, ali outubro, que é mais ou menos quando bate o fundo, cara, estaria aqui batendo a região 21, 20 do RSI, tá? Eu estou apenas fazendo uma especulação de possível toque aqui embaixo, tá? Lá para o final do ano. Se de fato isso acontecer, porque a gente não sabe se vai acontecer, a gente estaria falando do BTC a 8 mil dólares, tá? Lá para o final do ano. Então, não é um valor que as pessoas possam falar assim, ah, é impossível o BTC ir lá. Se, historicamente, tudo se repetir, como os fundos sempre foram entre outubro e dezembro, existe uma possibilidade que não podemos descartar. Tem um gap em 9.600 dólares que pode ser fechado, tem um flush um pouco mais para baixo. Então, é algo que tem que ser considerado, tá? Assim como também tem que ser falado que, no histórico, o BTC sempre buscou a média de 200. O Bitcoin sempre bateu uma sobrevenda no semanal, tá? Então, pelos ciclos passados, se a gente fosse basear em 2015, o fundo seria aqui na casa do Delta, aqui em 14 mil dólares, tá? A partir desta região aqui. Há quem diga que a acumulação é aqui. Não posso falar que está errado, por quê? Porque a gente já tem uma queda aqui de 75%, tá? Mas no histórico sempre caiu 85%. Então, não vou dizer que é errado, porque você já está comprando bem mais barato, mas saiba que pode cair bem mais, que o fundo pode ser mais fundo, que esse buraco tem como cavar mais um pouco, tá? Então, um engolfo de baixa é algo extremamente relevante, principalmente no gráfico semanal, após uma correção de Fibonacci. E a gente já bateu resistências, tanto de Fibonacci aqui, como do RSI aqui, e a gente estaria provavelmente agora indo buscar a base, o fundo deste suporte aí, vamos dizer assim, tá? Então, agora, neste momento, 19 mil dólares é o fundo que não pode perder. Se perder 19, aí é quase que, dependendo se o semanal fechar abaixo de 19, é quase que certeza que o BTC vai para 14, tá? Então, vamos mapear aí os próximos dias. Claro que a análise de sentimento dá base ainda para o mercado subir mais um pouco, ou pelo menos andar lateralizado. E lembre-se que no histórico de lateralização do BTC, ele ficou não mais do que 80 dias. 77, 78, 79, não passou de 80 dias. Nesse momento, a gente está com 60 e poucos dias aqui, chegando a 70. Então, é um fator que é para a gente ficar de olho, tá? E setembro sempre foi o pior mês do S&P e da Nasdaq no histórico de ciclos, tá? Também é um fator para a gente ficar de olho. Quando a gente cai o tempo gráfico para o tempo gráfico diário e depois a gente vai lá para a análise de sentimento, o que a gente tem? No RSI, a gente já perdeu o fundo, tá? Então, no RSI, a gente está indo buscar a base desse suporte aqui. Note que no RSI, a gente já perdeu esse fundo, ó. A gente já perdeu, a gente está bem abaixo desse fundo aqui do RSI, tá? Então, graficamente falando, pelo RSI, a gente estaria buscando aqui pelo menos a região 26 do gráfico diário, tá? Pelo menos a região 26. E onde está essa região 26? Está em 19 mil dólares, que é exatamente esta região do fundo aqui. 19 mil dólares, tá? Então, pelo RSI, a gente estaria com muita confluência para 19 mil dólares, tá? Muito confluente para esta região de preço, ok? E aí, a gente vai ter que acompanhar lá na frente o que vai acontecer depois de bater uma sobrevenda. Agora, o fato é que a gente ficou bastante tempo aqui e a gente está numa região de suporte, tecnicamente, porque é este outro fundo aqui, mas está aparecendo a bandeira de baixa, tá? Então, é bem possível que a gente vá buscar 19 mil dólares nas próximas duas semanas aí, tá? É muito possível, é o mais provável, eu diria, certo? Quando a gente vai para o OBV, vamos ver o que está acontecendo com o OBV, né? Se a gente tem alguma confluência, alguma divergência. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Olha só. No OBV, a gente segue fazendo fundos descendentes, tá? Fundos descendentes. Aqui, agora, nos últimos dias, sem muita alteração, ok? Seguimos lateral, tal como o gráfico, tá? Se a gente começar a andar de lado aqui e o OBV começar a perder fundo, saiba que é um padrão de distribuição e que, provavelmente, a gente está bem próximo de buscar os 19 mil dólares. Até o presente momento, apenas uma lateralização saudável aqui no OBV, tá? Então, vamos para o MACD, ver se a gente tem alguma base do que está acontecendo aqui. No MACD, a força vendedora, pelo menos no gráfico diário, está enfraquecendo, mas note que, mesmo enfraquecendo a força do tempo gráfico diário, a gente segue muito mais forte do que as compras, tá? Pouca compra e muita venda. Pouca compra e muita venda, tá? Muita venda e pouca força de compra, tá? Então, a força de venda, ela ainda segue muito mais forte do que a força de compra. Isso é um fator para levar em consideração, tá? Então, não tem como falar que a força de compra chegou no BTC, porque isso não é uma verdade. A força de venda está muito mais clara aqui, que está bem mais forte. E se você usar a configuração normal aqui do MACD, você vai ter uma visão um pouco mais ampla do que está acontecendo, tá? A gente passa muito tempo em venda, pouco tempo em compra. Um período mais forte de venda e um período de compra que já está há uns dias aqui no gráfico diário, tá? Mas quando você transpassa isso para o gráfico semanal, você começa a ter outra percepção. Olha como a força de venda, ela segue muito mais forte, tá? Desde o primeiro topo do BTC, a força de venda, ela é muito mais forte. Não tem comparação com a força de compra, tá? A força de compra é ínfima perto da força de venda. Só que note que no gráfico semanal, a gente ainda não conseguiu ter uma força significativa aqui de compra no BTC, tá? Mas a gente já está com um volume ainda muito pequeno. Então, cara, isso aqui vai levar um tempo para formar um fundo, tá? A força de venda, ela está assustadoramente mais forte do que a força compradora, tá? Infelizmente, a gente não consegue ter pontos. Vou até ver se tem algo do tipo para identificar aonde que a força aqui do MACD poderia levar o preço, tá? Mas está bem claro que a força de venda segue muito mais forte do que a força de compra, tá? Então, não tem como a gente falar, poxa, isso aqui é um fundo, porque a força de venda, ela está mais forte, tá? E quando a gente vai para a análise de sentimento, para a gente tentar avaliar o que está acontecendo, né? Vamos botar aqui o BTC, tá? BTC, deixa eu ver aqui o BTC. Vou botar o gráfico diário. BTC, a gente está agora com o long short 1.5, tá? 1.5, então, um long short desse, ele mostra para a gente uma eventual lateralização, tá? O funding rate do BTC, ele está vermelho, tá? Então, a gente teve alguns shorts nessa região, tá? OBV, normal. OBV parece até uma bandeira de baixa, tá? Tá normal. Mas lembre-se que a gente está praticamente em máximas históricas aqui do OBV, com 111.000 BTC em contratos futuros. Praticamente 112.000 BTC em contratos futuros. Então, é um patamar bem elevado e a gente tem mais longs do que short, tá? Esse indicador, ele tem um pouco de delay. É óbvio, como todo indicador tem um pouco de delay, mas tem mais longas do que short. A gente tem quase 3 bi em contratos futuros. Se tem mais longas do que short, a maior probabilidade é liquidar essa galera. Porque a galera não está com medo. E por que eu sei que a galera não está com medo? Por causa do VIX, tá? O VIX, ele normalmente aponta um fundo dos mercados, tá? Normalmente, normalmente. Você pode botar aí o gráfico mensal, tá? E fazer os seus estudos. Tanto aqui em 2008, quando foi o fundo daquela grande crise que a gente teve. Como aqui em 2018, tá? Fevereiro de 2018. Como aqui em agosto de 2015. Quando que começou a ter fundos, tá? E aqui também, no Corona Crash, março de 2020. E aqui, agora em 2022, a partir de 2000 e depois desse Corona Crash, a gente não teve nenhum evento que mostrou para a gente um pânico no mercado. Olha como é que a gente tem um vácuo aqui. A gente tem um vazio aqui, tá? Então, note que o VIX, ele é um indicador que ele não bate sempre nas regiões lá de cima. Mas, normalmente, quando a gente tem um fundo, tanto no mercado tradicional, quanto no mercado de cripto, cara, o VIX, ele vai acima de 50, tá? Ou, pelo menos, acima de 40. E a gente não viu o VIX passando de 40 agora. Note que lá em 98, ele foi lá. Lá em 2002, a gente teve uma grande crise em 2001, tá? Aqui, ó. 2001, ele foi lá. 2002, ele foi lá, tá? Depois, ele só foi em 2008, tá? Presta atenção nas datas. 98, 2001, 2002, 2008, tá? Depois, foi ali em 2010, 2011. Depois, só em 2015, 2018 e 2020, que foi no Corona Crash. Quando você coloca isso para o mercado tradicional, quando você coloca isso para o S&P 500 e você começa a ver o gráfico mensal, cara, você vai ver que desde que o S&P começou a cair, olha a primeira vez que ele bateu aqui, 2002, 2002. No ápice do VIX, lá em 2002, ele bateu aqui. Quando você vem para cá, 2008, 2008. Pode ver a data, novembro de 2008, tá? 2008, aqui, ó. Você vem para cá, ó, 2011. Aqui, ó, 2011. Você vem para cá, ó, 2010. Olha as datas de fundo. 2008, 2010, 2011. Você vem para cá, ó, 2015, 2016. Vai vendo aí. 2016. Você vem para cá, ó, 2018. 2018. Você vem para cá, ó, 2020, tá? E aqui, 2022, que a gente está caindo muito forte, mas o VIX sem nenhuma indicação aí de pânico nos mercados, tá? Então, deixa eu colocar o VIX desse lado aqui. E vamos ver. Vamos fazer uma comparação aqui do VIX com o mercado tradicional, tá? O VIX está desde 90, ó. Aqui, ó. Olha lá onde é que o VIX bateu. Olha lá, ó. Lá no topo. Olha aqui, ó. Olha lá, ó. Deixa eu botar para cá. Olha aqui, ó. Olha lá o S&P 500, a linha tracejada, ó. Olha o pico do VIX aqui, 46, acima de 45, ó. Fundo de 2002, tá? Vamos botar aqui o outro pico aqui, ó. Olha esse pico aqui, ó. Fundo de 2008, tá? Olha esse outro pico aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. 2010. Olha esse outro pico aqui, ó. 2011. Olha esse outro pico aqui, ó. 2015. Olha o outro pico aqui do VIX. Você tem esse aqui, posso até considerar, foi um fundinho ali baixo, mas foi. Mas aqui, ó. 2020, tá? Olha lá, ó. 2015. Cadê 2018? Aqui, 2018. Aqui, 2018. Tá? 2018 aqui também, ó. 2018. Olha lá, ó. Olha no gráfico lá. E quando você bota isso para 2022, cara, o VIX ainda não apontou. Nenhuma região de pânico, tá? O VIX ainda não estourou. Por isso que a gente ainda não tem uma formação de fundo bem claro nos mercados. Por isso que ainda tá essa... Ah, vai, não vai. Sobe, não sobe. Vai, não vai. Sobe, não sobe. Então, o VIX, que é, normalmente, o indicador, ele dita a volatilidade, tá? Ele é o índice de volatilidade, tá? Mas nós não tivemos nenhum pico. Normalmente, quando o VIX dá uma porrada para cima, vai acima de 45, acima de 48, acima de 50. Aqui, no caso aqui, em 2008, quando teve a grande crise, o VIX bateu 98, tá? 98 é muita coisa. Agora, desde o Corona Crash, a gente não tem nenhum pico de volatilidade no VIX, tá? Nenhum pico. Então, ainda acredito que o VIX vai dar uma porrada para cima, vai jogar os mercados todo para baixo e a gente vai ter a formação de fundo. Quando o VIX der uma porrada para cima, quando o mercado tiver muito pânico, e eu não vi isso acontecer, eu venho falando isso há bastante tempo, trago o indicador daqui, indicador dali, indicador de lá, para mostrar para vocês que não temos nenhum embasamento, nem gráfico do BTC, porque no histórico sempre caiu 85%, nem em mês de fundo BTC, porque sempre foi depois de novembro, os fundos do BTC e de bear market, nem volatilidade do VIX, de pânico, porque sempre foi acima de 50%, então não tem nada graficamente apontando que o BTC e os mercados tradicionais chegaram no fundo. Não tenho nenhuma base para isso. A única base que tem foi que no passado o BTC buscou a média de 200 períodos. A única. Mas se você coloca o S&P 500 e você pega aqui algumas médias móveis, 50, 100, 200, e você coloca no gráfico mensal, você vai ver que, cadê a média de 100 aqui, a média de, tá duas de 200 aqui, pera aqui, média de 50, 100 e 200 períodos, tá? Você vai ver que lá em 2020, o S&P 500, ele foi na média de 100 do gráfico mensal, tá? O que me faz acreditar que a gente tem uma grande probabilidade de ir buscar a média de 100 no gráfico mensal do BTC, porque ele já está criado. E quando você coloca o gráfico do BTC e você coloca as médias móveis, veja bem, preste atenção aonde que está a média de 100 períodos, tá? 100 períodos no gráfico mensal do BTC, preste atenção nisso. Aonde que está a média de 100 períodos? Está em exatos, cadê? 12 mil dólares, é onde está a média de 100 do gráfico mensal do BTC. E vocês sabem, né, que é o ponto que eu sempre falei, que eu queria me posicionar, 14, 13, 12, essa é a região da média de 100 períodos do gráfico mensal do BTC. Coincidindo com as regiões que, na minha visão, são pontos de suporte, 12 mil a partir de 14, mais 12, 11 e 10 mil dólares, confluindo com 20% abaixo do valor de delta do BTC, que foi o que aconteceu lá em 2017, 2018. Então tem muitas confluências para essa região de 12 mil dólares. Quando você pega uma extensão de Fibonacci, tá? Pega uma extensão daqui do fundo, do topo, o fundo aqui, ó, esse fundo e este topo, aonde que está, 12 mil dólares, está exatamente lá na média de 100 períodos. Se você pega o RSI, tá, do BTC, e você faz uma comparação com o que aconteceu lá em 2015, certo? Veja bem, no gráfico semanal, tá, gráfico semanal, tá certo? Gráfico semanal, você vem aqui para trás, tá, aqui para trás, e você vê que exatamente entre junho e julho de 2018, o BTC, teoricamente, achou um fundo, tá? Entre junho e julho, tá, presta atenção nisso aqui, 2015, entre junho e julho, BTC bateu num fundo, ok? Depois bateu em agosto, depois bateu em setembro, depois bateu em outubro, e depois ele achou o fundo real dele lá em dezembro, tá? Se você bota isso para cá, aonde que o BTC bateu aqui? Exatamente entre junho e julho, ele bateu exatamente na mesma região aqui. Então o BTC, ele pode estar apenas esfriando o RSI aqui para fazer o fundo real dele, isso não é descartado. Quando você coloca aqui, exatamente, a mesma região de, cara, é muita confluência. Tanto o topo que foi aqui em novembro, dezembro de 2017, aqui foi em novembro de 2021, tá? Aqui foi em dezembro, tá? Entre dezembro, finalzinho, iníciozinho de dezembro, aqui foi em novembro. Aqui em 2015 foi em novembro também, tá? Então a gente tem muitas confluências aí com o mês de novembro, dezembro de topo. E o fundo, cara, olha só, fundo janeiro de 2015, fundo dezembro de 2018, fundo em agosto de 2022 não faz muito sentido com os ciclos, entende? Então é um fator que eu gosto de falar bastante aqui com vocês, que é os meses que normalmente o BTC bate no fundo, está marcado aqui, entre o final de outubro e janeiro de 2023, tá? Graficamente, historicamente, este seria um fundo, ok? E se a gente for ver o que aconteceu em 2018, exatamente no mês de junho, ele ficou junho, julho, agosto, setembro e outubro lateralizado até ele achar o fundo real dele, tá? Que foi 85% de queda. Tanto aqui, o que não dá base para a gente acreditar ainda num fundo do BTC ali, você pega aqui deste topo, neste fundo, você tem aqui 86%. Você pega deste topo, neste fundo, você tem aqui 84%. Você botar 85%, está aqui na região de 10 mil dólares. Ali é a região do gap do BTC, 9.600 dólares, tá? Esse é um ponto de quedas do BTC. Você coloca em mês de queda, normalmente novembro, dezembro, janeiro, são os três meses que normalmente é formado um fundo do BTC. Você pega o VIX, você não tem um pico de volatilidade, você não tem um pico de pânico no mercado. Então, pelo VIX também, você não tem um fundo no BTC. Você pega os fatores como médias móveis, cara, o BTC bateu a média móvel de 200, foi abaixo, está abaixo, isso nunca aconteceu no gráfico do BTC, mas ele não teve um pico tão acentuado como o pico de 2015, como o pico de 2017. Ele não teve um pico tão acentuado. Então, é natural, porque o BTC, pela primeira vez na história também, ele perde o último fundo do gráfico mensal, que eu já falei isso aqui com vocês. Esse foi o último fundo do gráfico mensal, e pela primeira vez na história, o BTC perdeu um fundo no gráfico mensal depois de bater um all-time high, tá? Isso aqui está no semanal, mas se eu botar no mensal, vocês vão ver que tem um fundo aqui. Então, isso é a primeira vez que aconteceu na história também. Então, vários fatores, está sendo a primeira vez que está acontecendo na história, como a guerra que está acontecendo, como a hiperinflação, como a crise na Europa, como a Europa quebrando, como a falta de gás, com vários fatores macroeconômicos, bolha imobiliária na China, bolha imobiliária nos Estados Unidos. Então, são vários fatores que é a primeira vez que o BTC está enfrentando nesse ciclo, em todos os ciclos, desde a criação. Agora, o BTC, ele, a princípio, foi criado para isso, mas a gente tem ciclos, a gente passa por ciclos. Então, acredito que quando o BTC formar o fundo de ciclo, que normalmente é 85% de queda, normalmente é um ano de queda, então começamos em novembro, iríamos até novembro de 2022 caindo, a gente tem 85% de queda, num ponto de suporte, que normalmente é uma linha de tendência que foi rompida. Então, quando tiver, de fato, todos os fatores que apontei um fundo, confluindo, acredito que o BTC possa se descolar do S&P 500, mas, por hora, eu acho que não. Eu acho que o BTC pode sofrer muito ainda com isso. Então, olha, vamos com calma, vamos com calma, devagar e sempre, avaliando o que está acontecendo e lembre-se que é a primeira vez que o BTC tem a média de 100 períodos no gráfico mensal. Esse aqui é meu alvo principal, a média de 100 do gráfico mensal, eu já falei sobre isso. Está certo? Ah, mas pode não ir lá. Cara, para mim, o fundo BTC vai ser aqui por essas regiões aqui. Eu posso estar totalmente errado e se eu tiver, pode ter certeza que eu vou vir aqui e vou falar, poxa, erramos e tal, não sei o que, mas, para mim, o que eu estou esperando são essas regiões aqui. E o que eu queria falar é o seguinte, no gráfico semanal, isso aconteceu lá em 2015. Você coloca aqui no gráfico semanal de 2015, peguem o RSI, estudem o RSI. Tem muita gente falando, ah, o RSI bateu em sobrevenda, então agora é fundo. Calma, 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 calma lá. Isso aconteceu em 2015. Se você pega para cá o RSI, veja o que aconteceu aqui. Veja o que aconteceu aqui, antes de você apontar que é um fundo. Veja o que aconteceu aqui. Certo? Vou nem traçar uma linha ali. Olha só, o BTC bateu aqui a região de 30 do RSI, para ser mais exato, 30.67, e bateu este fundo aqui. De mínima US$275. Depois ele subiu de US$275, que foi lá para US$467. Certo? E depois ele buscou simplesmente uma queda no RSI de US$28. Tá? Então, nesta brincadeira aqui, o BTC caiu do fundo ao fundo verdadeiro dele, 38%. 38%. Então, a gente teve dois testes numa sobrevenda do RSI no gráfico semanal em 2015. Isso não aconteceu em 2018. Tá? Em 2018, isso não aconteceu. Ele bateu, depois de um longo período lateral, bate, na verdade ele até chegou a bater, né? Bateu aqui a região 31, depois bateu a região 28.8. Tá? 28.8. E depois ele subiu. Tá certo? Então, em 2022, a gente bateu aqui também, né? Batemos aqui na região 26 e depois a gente bateu na região 25. Mas, mas, se a gente for considerar o que aconteceu em 2015, se a gente fizer um outro teste aqui embaixo e até um pouquinho abaixo, isso pode confluir simplesmente com essa cunha que a gente está formando aqui, Esta cunha aqui, Tá? Se for pegar daqui, Esta cunhazinha que a gente está formando aqui, ó. e é uma cunha que vai dar uma porrada violenta no BTC em algum momento para cima, tá? Se a gente for pegar esta cunha aqui, o que que a gente tem? Meus amigos, o fundo do BTC seria aqui na região 22 do RSI, tá? 22 do RSI. Aonde que está a região 22 do RSI? Está em 8.900 dólares, tá? 8.900 dólares. Então, não é impossível, pode ser que não aconteça, por isso que eu falo aqui esse vídeo, não é uma recomendação de investimento, trago probabilidades aqui, tá certo? Então, não é impossível do preço ir lá, não é impossível, é só isso que eu quero que vocês entendam, tá? depois, não fale, ah, é culpa do Samuca porque eu acreditei nele. Não, não, tenha sua própria análise, faça sua própria teoria. Para mim, pode cair abaixo de 14, eu quero começar a me expor em 14, eu já deixei isso bem claro aqui. 14, 12, 10, vou me sentir confortável se ir lá, tá? Porque eu sei que nos ciclos do BTC seria a região de fundo, baseado em gráfico, baseado em queda, baseado em time, dependendo do tempo que cai lá. Então, eu quero esperar o que aconteceu nos ciclos passados. Se não acontecer, paciência. Eu entro no rompimento de LTB aqui, eu saí em 58 mil dólares, entro aqui em cima, desde que eu fique confortável com o que eu estou fazendo, tá? Só isso que eu quero que vocês entendam, ok? Então, por ciclos, a gente ainda não teria chego ao fundo, tá? E é isso, por hora, é isso aí. Esse final de semana vai ter muito sangue, segundo o Baleia Azul aí, Cripto Baleia Azul. Cadê? Like aí, gente, like aí, gente. Eterna Bear Market, você ainda perde mais ainda em dias vermelhos, se me entende. Fazer o quê? O que é? Samuca fala da Luna que, pô, a Luna faliu, cara, não tem porquê ficar falando desse tipo de projeto, cara, a Luna faliu, cara, não vou falar dela aqui, mano. Quem tem mulher que é valendo, sabe? Fala, Samuca, o link para os sinais está dando erro na página do Pax Segundo? Não, esse link aí não existe mais, tá? Eu não estou mais trabalhando com o boleto do Pax Seguro, tá? Só Pix, PicPay, eu acho que era para eu não ter tirado o link daí, cara, não sei porque que está aí. Pix, PicPay, me chama lá no Telegram. Vou passar aqui para vocês aqui, ó, chama aí, ou eu, Trader Samuca Oficial ou arroba Beto Trader, chama lá, tá? Boleto, me deram uma dor de cabeça aí, eu não estou mais trabalhando com o boleto do Pax Seguro, não. Samuca, a vez do Jack para aumentar a margem. É com eles mesmo, deixa eles aí. Cadê? Mundo Apocalíptico, BTC vai a 5 mil. Pode ir, não sei, né? Estou com vocês, Samuca, BTC 10 mil. Estou esperando lá nessa região aí, tá? Estou juntando velho para comprar a 7, é, eu, eu acima de, de, de 12, eu estou comprando já. 17 não, mas 14, 12, eu estou comprando. BTC vai a 18 mil, vamos esperar as notícias da madrugada. Deixa eu ver, paciência está pagando bem, exatamente. Samuca gosta das suas lives pois não é otimismo nem pessimista, é realista. Tamo junto, irmão, tem que ser, cara, tem que ser. Tem que ser o tanto de gente que ficou preso aí, mano. As pessoas não escutam, cara, tem gente que aposta até o Toba e perde, mas o cara não quer aceitar, né, meu irmão? aqui eu já estou dando 35%, Samuca, um boa, mano, boa, boa. Revuto. Revuto. Aqui eu botei aqui, não botei aqui ou aqui não, né? Aqui eu tenho que botar aqui nessa lista aqui. Aqui eu da Gate U. Aqui eu. Aqui eu fiz um fundo duplo aqui. Aqui eu pode subir um pouquinho mais. Aqui eu com essa notícia aí que saiu, cara, ela deve dar uma porrada aí, tá? Deve dar uma porradinha aí. Deixa eu ver a Revuto aqui. Revuto. Revuto está tendo despejo no semanal, violento aqui. Deixa eu ver o diário aqui. Diário aqui da Revuto. Revuto. Ainda segue fazendo topos descendentes, fundos descendentes no ABV. Sem muita alteração aqui no gráfico, tá? Tendência de baixa, né? Está muito clara. Eu gostaria de ver um padrão de acumulação no ABV no gráfico diário para me expor de uma maneira que eu acho que eu fico confortável pelo menos, tá? Então, eu comprei Revuto aqui, ó, nos 30,003 centavos. Com esse pico aqui, eu vendi com 50% de lucro aqui em cima aqui, ó. Tá? Eu saí aqui, ó, nos 4 centavos e meio, 4 centavos ponto 6, bateu 50% e eu vendi. Certo? Agora eu estou esperando ver o que vai acontecer. Foi só um pump que eu peguei, não foi dois não, foi um só que eu peguei. Depois no outro dia ele foi lá de novo, estou apenas segurando aí, esperando aí uma oportunidade um pouco mais forte, tá? Fundo dos fundos dos fundos aí, tendência de baixa ainda aí em Revuto, sabe o que tu não acha que o pânico foi antecipado pelo crash da Terra Luna? Não. Não foi não, porque a gente tem indicadores que ditam isso pra gente, cara. E o VIX está muito claro aqui, quando a gente coloca aqui, que o VIX não bateu picos de volatilidade, cara. Não bateu. Mediante que a gente está passando com guerra e tudo mais, cara, nem quando teve a guerra, foi lá em março de 2021, né? Março de 2021. Se a gente for botar aqui, março de 2021, março de 2022, né? Março de 2022, ele bateu 37. Foi um fundo de fato, tá? Depois foi aqui em maio de 2022, depois foi aqui em junho de 2022, tá? Mas, cara, não acho que isso aqui é algo relevante pro cenário que a gente está vivendo, pra falar que é um fundo, tá? É minha opinião, entendeu? Minha opinião. Agora é a queda infinita sair do Ethereum na hora certa, graças a você. Tamo junto, irmão, ó. Tamo junto. E não paga, não paga, hein? Phantom ou One pra ir comprando até 2025? 2025. Cara, eu sou adepto de Harmony One, tá? Mas a Phantom é um excelente, é um puta projeto também. Então, as duas vai estar bem servido aí. O Toba também? Sim. tá famoso já, já virou meme. É, pode ser, pode ser de propósito. Cadê? Samu com tantas moedas boas dá vontade de comprar todas. Quantas moedas seriam ideais em uma carteira diversificada? Cara, o ideal é você ter um projeto de cada categoria. Uma Game Coin, uma carteira, uma moeda de pagamento, uma moeda descentralizada, uma moeda de contratos inteligentes, uma Web3, uma moeda de privacidade, uma de cada categoria. No meu ponto de vista. Tá bom. Se você só tivesse que começar só com mil dólares, o que você faria? Cara, mil dólares, como é um valor pequeno, eu não compraria BTC e nem Ethereum. No máximo aí, se eu fosse colocar, pô, mil dólares dá cinco mil reais, né? Cinco mil reais. Cara, eu sendo sincero com você, eu iria correr mais risco. Porque você pode pegar um 50X aí, e o BTC não vai te dar 50X, cara. Não vai te dar. Tá? Não vai. Mas uma altcoin, dependendo da que você comprar, no time que você comprar, você pode pegar cem vezes ou até mais. Então, eu dividiria esses mil dólares aí, cara, em... deixa eu ver, dez, acho que uns oito aportes, cara, eu pegaria umas de oito a dez moedas. Se você comprar dez moedas, 500 reais, dez moedas, com um risco um pouco maior, você pode fazer uma grana violenta, cara, violenta. Vai correr mais risco, não tem problema, cara, não tem problema. Eu acho que vai ser mais lucro lá no final. É o que eu faria, entendeu? Sendo real. BTC não vai te dar 100X, não vai te dar 50X, mas uma altcoin pode te dar. O Ethereum não vai te dar 100X, não vai te dar 50X, mano. Não vai. Não vai. Mas uma altcoin aí pode te dar. Até mais do que isso, tá? A Phantom deu 100 mil por cento, 190 mil por cento. Deu praticamente duas mil vezes. Faz as contas aí, cara. É muita coisa, entendeu? Privacidade é Moneiro, é Secret, é Dash, deve ter outras aí agora, tá? Vamos ver aqui, vamos ver algumas moedas aqui para a gente finalizar, tá? Quem quiser entrar na sala de sinais, me chama no Telegram. Tá aí passando aí, Trader Samuco Oficial, Beto Trader, beleza? Tá uma média de dois sinais por dia, tem dia que quando tá muito ruim, eu passo lá e falo, pô galera, tá ruim, vou segurar, vai ter notícia, vai ter volatilidade, vou segurar, mas a certividade posso garantir aí que tá acima de 70%, tranquilo, fácil, com folga aí, acima de 70%. Beleza? Primeiro ponto, vamos ver aqui, o dólar, né? O dólar que pode dar um ponto de compra em breve. Me parece, deixa eu ver aqui, me parece que tá tentando fazer um fundo duplo aqui, tá? Um fundo duplo aqui no dólar, se a gente for ver o OBV, cara, o OBV tá em acumulação no dólar, aqui é ponto de compra no dólar, tá? Aqui é ponto de compra no dólar, tá? O OBV segue subindo, ele achou um fundo aqui nessa região, ele subiu e caiu, e está subindo, o OBV está em acumulação, o dólar está em acumulação, vou repetir, o dólar está em acumulação, tá? O SDT BRL, ok? Então, fiquem de olho aí, que ele pode dar uma porrada aí em breve, se o dólar subir, o BTC cai, tá? Se o dólar subir, o BTC cai, beleza? Fiquem de olho aí, dominância do BTC segue caindo, a patamares mínimos aí, então isso não é bom, isso não é sinal de fundo, tá? O BTC nunca na história achou um fundo com a dominância nas mínimas, tá? A dominância sempre estava subindo, nunca nas mínimas, então isso não é um fator que me agrada. Dominância do dólar, dominância do dólar, deixa eu ver aqui a dominância do dólar no gráfico diário, bandeira de alta, olha como a dominância do dólar, ela está entre as médias móveis, tá? Então, qualquer hora, essa bandeira de alta vai dar uma porrada, e o BTC vai buscar 19 mil dólares, tá? Isso aqui é uma bandeira linda de alta, então toma cuidado que a dominância do dólar está em bandeira de alta. O STT, bandeira de alta na dominância do STT, isso aqui romper para cima, vai vir aqui para 7, 8% aqui de dominância, o BTC vai sangrar. Quanto tempo vai demorar? Não sei, mas o BTC vai sangrar quando isso acontecer, lembre-se, já rompeu uma LTB, está entre as médias móveis, a qualquer momento, ele faz isso aqui, tá? E o BTC vai dar uma porrada com força para baixo, então toma cuidado. Ó, o Samuca está avisando, toma cuidado, vamos lá. Vou ver algumas moedas aqui, as mais conhecidas, para a gente fechar aqui, que eu vou ver se tem alguma coisa para os alunos lá agora ainda, tá? Então, vamos ver aqui, vou começar de baixo para cima, vamos ver aqui, eu já passei por ela, a Revuto já passei por ela também, deixa eu ver aqui, CHZ, CHZ, nosso amiguinho aí, acabou comprando o topo, cara, não está nem aí na live, ele sumiu, o fã número 1 do Samuca sumiu. cara, isso aqui a princípio está parecendo a bandeira de alta, tá? Na CHZ, o que eu não gosto é essa divergência aqui, tá? No 4 horas, divergência, a gente poderia buscar uma sobrevenda no 4 horas, tá? Ou uma sobrevenda no gráfico de 1 hora. E onde que está essa sobrevenda no gráfico de 4 horas? Está em 20 centavos, tá? Então, a CHZ poderia voltar aqui para a média de 50 períodos, por exemplo. Ou seja, cara, está muito complicado aqui, se a CHZ perder esse fundo aqui, ela provavelmente volta para 22 e depois aqui para os 20 centavos, tá? Então, se a CHZ não está bonita para a Long agora nesse momento, eu esperaria uma correção um pouco mais forte dela, porque me parece que ela está corrigindo no diário, tá? No diário, ok? Esperaria um pouco mais de confirmação nela. A STR, a STR, a STR está ainda aqui testando o fundo. Se a gente for ver aqui, o OBV, o OBV, cara, o OBV está em acumulação da STR, tá? A gente tem nitidamente uma forte acumulação nela aqui, tá? Então, ela está caindo, as pessoas estão comprando, ela cai, as pessoas vão comprando, mas isso não impede ela de cair mais, tá? Está no fundo consolidado. Se o BTC, ele der um respiro, a STR, como ela está andando muito aqui, está muito em cima aqui, está vendo? Da LTB, se ela não romper, ela vem aqui para baixo, tá? Então, eu não me surpreenderia de chegar um dia e ela cair 20%, 30% aí, tá? Ela tem que romper esta LTB. Se ela não romper, ela vai porrar aqui para baixo, tá? Então, cuidado aí com a STR. Cardano, 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 cara, Cardano rompeu lindamente uma linha de tendência de alta e porrou para baixo. Quando a gente rompe uma linha de tendência de alta, normalmente tem um padrão de bandeira de baixa, tá? Só que o ABV está subindo, então isso é algo positivo. Enquanto o Cardano não perder os 41 centavos, ela vai seguir mantendo aqui nessa lateralização, tá? Ela pode andar de lado aqui até bater na LTB para perder ou de fato conseguir romper. Então, não faria nada em Cardano agora. Acala, acala perdendo fundo, meus amigos, acala perdendo fundo, tá? Isso aqui parece uma flâmula de baixa, tá? Tá tendo despejo aqui em acala, tá? Se desfazendo de acala, é bem provável que acala venha aqui para 11 centavos. Meu amigo, 11 centavos é o mundo para acala. Aqui eu encho a patinha se ela ir para 11 centavos, tá? Então, me parece, isso aqui é um padrão que rompe para cima, tá? Isso aqui é um padrão que rompe para cima, tá? Ela pode até voltar aqui para vir para cá, tá? Então, acala provavelmente vai cair um pouquinho mais aí, tá? Keeper, Keeper é uma moeda que eu estou de olho para comprar, mas eu gostaria de ver mais uma queda aqui nela, tá? Eu gostaria de comprar ela abaixo de 80 dólares, tá? Eu queria pegar ela em 50 dólares, eu não sei se de fato ela vai lá, mas eu gostaria de comprar ela a 50 dólares, tá? Vamos ver, vamos esperar. Link, Chainlink, Chainlink bateu na linha de tendência de baixo, onde eu falei para vocês que era um ponto de short, agora está abaixo da média de 50 e de 100, é bem plausível dela retestar o fundo aqui de 5,86 dólares, tá? Então, não faria nada aqui agora por conta do BTC. A gente tem Gala Games, Gala Games também, cara, deve vir retestar o fundo, me parece uma bandeira de baixo para mim retestar os 4 centavos e meio aqui, tá? É o que me parece, ok? Não faria nada aqui também. Carura, Carura fazendo um pullback de baixa, distribuição no ABV, está muito claro aqui em Carura, tá? Distribuição, já perdeu aqui todos os fundos, ou praticamente perdeu, voltou para o BTC de baixo aqui, provavelmente Carura vai voltar e deve perder os 39 centavos, tá? Muito provavelmente. Então, não faria nada aí em Carura também, deixa cair com força aí, tá? Vamos ver aqui um possível ponto que ela pode cair? Provavelmente, tá? Provavelmente pode ir lá para os 20 centavos a Carura, tá certo? Pode ir lá, vamos ter que acompanhar. Polkadot, Polkadot também me parece um pullback de baixa aqui, para vir retestar o fundo de R$6,50, tá? E se perder o fundo de R$6,50, aí o negócio pode ficar ruim para a Polkadot, porque aí ela pode ir buscar fundos mais embaixo, tá? Então, os fundos, caso perca este fundo aí de R$6,00, seria ali na casa de R$4,00 em Polkadot. Deixa eu ver, Solana, Solana também, bandeira de baixa, flâmula de baixa aqui em Solana, no gráfico diário, é bem provável de vir retestar os R$26,00, nos próximos dias, nos próximos dias. Sandy, deixa eu tirar essa mensagem aí para vocês, Sandy, Sandy também me parece uma bandeira de baixa, mas o OBV, o que me chama a atenção em Sandy é o OBV, cara, o OBV tem muita gente comprando Sandy, tem muita gente investindo pesado em Sandy, tá? Então, acho que ela até pode retestar o fundo ali, mas eu ficaria, eu queria comprar ela para longo prazo em R$0,50, cara, a minha meta para Sandy é R$0,50, eu não sei se vai lá, estou esperando ela lá. A gente tem o ouro, o ouro, o ouro que parece que fez um fundo duplo aqui no diário, se a gente botar o semanal, semanal, aparentemente, tentando fazer um fundo duplo, pode cair mais um pouquinho aqui, quase apontando a entrada aqui, o ouro, quase apontando a entrada aí em compra, vamos ficar de olho em ouro também. Harmony One, Harmony One tentando fazer um fundo duplo, mas a gente teve um engolfo de baixa aqui, engolfos não são algo positivo, minha meta para Harmony One é abaixo de R$0,01, não sei se vai lá, estou apenas acompanhando por hora, beleza? A gente tem multi-chain, uma moeda que eu gosto bastante, multi-chain, muita acumulação que teve nela, pode ver que ela teve uma porrada logo em seguida, tá certo? Então é uma moeda que eu estou acompanhando bastante, mas ela está com um padrão que rompe para baixo, que a gente tem que levar em consideração, ok? Então, multi-chain, é uma moeda aí, muito bacana para longo prazo, mas por hora, não está legal. Matic, rompeu uma linha de tendência de alta, fez o pullback, e simplesmente despencou, isso aqui me parece uma bandeira de baixa, tá? Em breve, Matic deve voltar aqui para R$0,65, tá? Em breve deve voltar para cá, para essas regiões aqui, beleza? Média de 100 períodos ali, R$0,68. Se for botar aqui GLMR, GLMR também está praticamente ameaçando perder o fundo. No OBV está tendo distribuição de GLMR, então é bem provável que a gente veja um despejo em GLMR. GLMR pode cair para R$0,40, tá? R$0,40 ou R$0,30, que é os pontos que eu quero comprar para longo prazo, tá? FTT, FTT padrão de continuação, né? Faz um fundo, e vai fazendo fundo ascendente, é um padrão de continuação, até que ela rompe para baixo, tá? Bandeira de baixa, num curto, num longo período, eu diria, tá? FANTOM, FANTOM também rompeu as médias aqui para baixo também, isso não é algo positivo, é bem possível que a gente veja ela retestando os fundos de R$0,22 em breve. ETH, ETH da massa rompeu também essa região, isso aqui é uma bandeira de baixa, tá? É uma bandeira de baixa, tá? Depois que a gente rompe uma linha de tendência de alta, a gente faz ou um padrão de continuação, ou um padrão de reversão, isso aqui me parece uma bandeira de baixa, e é bem possível que ETH volte aqui, nos R$1.300, nos próximos dias, ou nas próximas três semanas aí, tá? Vamos acompanhar. Arrow, Arrow também se mantendo abaixo aqui, de uma região de LTA, tá? Abaixo das médias móveis que estão apontando para baixo, então não está positivo para a Enlod, é bem possível que ela venha retestar o fundo aqui, de R$43 nos próximos dias, tá? Então cuidado aí com ela. Avalanche também, mesmo critério, neutralidade no ABV, mas graficamente falando, é um padrão de continuação de baixa, e ela está agora no suporte. Ao perder este fundo, ela deve voltar aqui para R$19, depois os R$16, tá? Atom, Atom está tendo um short squeeze, foi até passado um sinal de Atom, agora recentemente na sala de sinais, tá? Deixa eu ver aqui. CHZ, passei CHZ também. Passei CHZ, passei CHZ aqui, tá vendo? Passei CHZ, deixa eu ver... Aqui, ó, passei OS, passei Atom, olha só quando eu passei Atom, Atom, passei no dia 22 de agosto, Atom, long no pullback, entre R$10,70 e R$10,60, alvo até R$11,50, tá? Long no auto com uma duração, estou shortando bem ela, deve ir acima de R$11,20, tá? Mandei aqui dia 22 de agosto, R$2,57 da tarde. Coloque aqui o dia 22 de agosto, tá? R$22 de agosto, R$22 de agosto, R$10,57, R$2,57 da tarde, tá? R$10,70, aqui, ó, ó, aqui, ó, aqui, ó, R$2,57 da tarde, olha onde Atom veio, R$2,68, tá? Foi na mosca aqui a nossa entrada aqui, na mosca, quem pegou aqui, a cal aqui, deu, até agora está com 20%, tá? 20%. Como a gente sabe que elas, que estão shortando ela, ela simplesmente foi embora aí, tá? Atom também dando grandes lucros pra gente aí, tá? O que esperar pra Atom agora, nesse momento? Atom, a princípio, pullback de alta, tá? Mas ela está, preste atenção, ela está, ela estava, né, fazendo um pullback aqui, mas se eu for considerar candles fechados aqui, cara, ela foi lá na região, vou pegar aqui, ó, ela foi lá na região do pullback, tá? Então, se não estiverem shortando ela, cara, é algo que é pra ficar de olho, tá? É algo pra ficar de olho aqui, ok? Talvez aqui, ó, na casa de 15 dólares, seja uma região de short melhorzinho aqui, de Atom, tá? O ABV está subindo, então, estão acumulando Atom aí, certo? Ou estão segurando o preço aí de Atom. A Rave, a Rave também caindo bastante, tá? Rompeu uma linha de tendência de alta, rompeu uma linha de tendência de alta, e agora fazendo padrão de continuação de baixa. A Rave deve voltar aqui pra 9 dólares em breve. E a Ape, 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 também rompeu um canal de alta, agora pullback de baixa aqui na Ape, provavelmente a gente vai ver ela voltando aqui para 4 dólares, e depois para 3,30, tá? Vai depender muito do BTC. Valeu? Meus caros, uma hora exata de live terminamos aqui, amanhã a gente volta, é... Bom, é isso aí, eu vou lá para a sala de alunos agora, lá para a sala de sinais, ver se tem alguma coisa para mandar para eles lá, valeu? Quer fazer parte, me chama no Telegram, Trader Samuco Oficial, ou arroba Beto Trader, aceitamos Pix, e também PicPay, tá? Também, criptoativos, se vocês quiserem pagar por cripto, chama lá no Telegram, valeu? Tamo junto, amanhã a gente volta, forte abraço, fui!